E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Eugênio, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta GTA V e mais uma viagem que a gente vai fazer aí de busão, tá? Olha o ônibus que a gente tá aí agora, vai vendo. Deixa eu só soltar aqui. Caio, eu não sei se aqui é o Apache ou é o VIP. Vocês que mangem aí, deixem nos comentários. Eu não sou busólogo. Olha aí, ó. Consórcio Sorocaba, vai vendo. Show de bola. Bonito, né? Vamos nessa então? Eu já peguei uma linha lá, a gente fez a A, agora eu vou fazer a B, tá? Então vamos lá. Vamos ver como é que o Jão se sai. E, Jão, hein? Vou ligar a câmera pra vocês antes que eu esqueça, né? Pera aí, deixa eu ligar a câmera aqui. Aí, agora eu liguei a câmera. E vamos ativar o volante. Tem que ser com o volante, né? Aí, garoto. Tá acelerando? Tá, beleza. Vamos nessa então? É, vai virar pra cá. Bom, já vai deixando o seu like, marotão aí, compartilhando o vídeo pra dar aquela força no canal. Beleza? Oi, Jão. Da ré, esqueci, cara. Eu tô pisando o freio lá, pensando que eu tô jogando outro jogo. Que piso o freio é ré, né? Não é. Opa, o bichinho é violento, cara. Ó, ó, ó os Scania parados aí pra nós trabalhar com ela, ó. Vai vendo. Ei, Scania, hein? Vamos lá. Não vamos encebar muito não, que a gente já tá atrasado, né? Raspando a lateral do busão lá. Que fervo. Aí, ó. Ô, tio, beleza? Tô passando aí, falou? Lá no pé do morro, hein? Ó, o coelho. Tadinho, cara. Passando lá na frente do busão. Viadinho, saiu correndo. Aqui, tá calmo. É condomínio, né? Olha o prato brasileiro aí, ó. 50, 60 caindo por hora. Ó o viadinho, vamos cansar ele. Nossa senhora. Passa na frente, não. Vai passar na frente, cara. Olha lá. Ah, tem que bater a foto. Ah, não vou bater, não. Ah, o viado corre mais com o ônibus, cara. Ó, chegamos no primeiro ponto. É aqui, ó. Só que a gente vai ter que manobrar ali. Aí, galera, cheguei, filho. Vem, vai pra cidade. Opa, fica de boi. Corre, vai perder o busão. Corre. Galera, tirar a câmera aqui pra vocês irem, né? Abra a porta, entra um. Vamos, fi. Estamos atrasados, vamos embora. Aí, foi todo mundo. Fechou a porta. Aquele abraço, né? Abraço do Jão. Já está escurecendo, já, cara. Olha pra você ver. Ligar o farol aqui. Ih, só falta o busão não ter farol. Meteu o chinelo, Jão. Ó. E desce como? Eu embalo, né? Marca na frente, passo por cima. Ó lá, ó lá. Tchau. Partiu. Eita, Jão. Vai freando, Jão. Vem, bora. Busão não tem farol mesmo, cara. Tamo no mato. É dois pontos só, por isso que é longe. Ou não? Eu acho que é dois pontos, hein? Não vou respeitar, não. Ô, fi. A boca. É dois pontos só. É só pegar o pessoal do condomínio e trazer pra cidade. Vai pra você ver, cara. Pô, vem a pé, bicho. Vamos que o ponto é aqui? É nada. Só a quantidade de ponto tem ali. Vamos descer, galera. Vamos descer. Vamos. Já era. Partiu. Ó o tio, tá loucão ali dentro do busão. Vamos. Vai pra você ver, cara. Não serve pra passar ainda. Agora tem que meter o chinelo. Ó a quantidade de ponto. Segura aí, pessoal. Jão tá louco. Isso, entra na frente. Leva você tudo. Ó aí, pra você ver, cara. Você é mais fechado? Dá uma buzinadinha pra ele sair da frente. Ele vem aqui brigar com a gente, cara. Bora. Acelera, Jão. Ô tio, não entra na frente desse jeito, tio. Eu vou passar aqui. Licença. Tô hiper atrasado. Nossa, é má, fechou. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo. Aí, deu. Ah, passou, passou, passou. Lá na frente, o busão. Ah. Ó, já tem um busão ali já, ó. Da mesma empresa. Dá um pouquinho pra frente, tio. Dá um pouquinho, tio. Vai, tio. Ô, louco, não xinga. Ô, louco, vai brigar comigo? Bora, Jão. Ó, os caras tudo fechando aqui, cara. Ó, já carregou todo mundo. Partiu. Vai dar tempo. Eu vou passar aqui com o sinal vermelho, cara. Ó, abriu. Vai, fi. Vai que o semáforo tá aberto. Isso. Boa. Aí o semáforo fechou, né? Andando. Fechou pra mim, velho. Pra mim, não. Tchau. E aqui tá fechado. Não tem como passar. Abriu. Vamos. Ah, os caras descendo pelo vidro, cara. Aí não. Vamos chegar. Ah, ficou pra trás, fi. Ó, o gás. Você viu? Ó, o gás da cadeia, cara. Vai. Vai esperar. Vou ter que virar aqui, cara. Sorte que esse capão não se é mafo, ó. Deixa eu ver. Vamos embora. Vamos embora. Ah, desceu pro vidro também. Ó lá. Não pode não, cara. Aqui foi o ponto que a gente parou na gameplay anterior, né? Eu vou passar com o sinal vermelho. E o tempo é? Bora, tio. Tá na chuva aí. Vou pegar o resfriado. Nossa, eu tenho que dobrar pra lá, cara? Aí não. Aí não. Vai, 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 vai. Calma, calma. Andante. João é louco, fi. Direita. Se é mafo fechado, vai dar tempo de passar, ó. Saca só. Ó o jão, ó. Ei, jão, hein. Tá batendo posse. Uh. Ó o andante, cara. Tá marcado stop ali. Ele parou mesmo, cara. Falei pra você que os bootes tá mais inteligente? Eu não paro, não. Eu não sou boot. Ó o cometa. Ó, louco. Os caras gritando dentro do túnel. É. Só foi... Só foi... Eu ia falar, hoje não saiu tiroteio. Aí, ó. Vou cortar aqui, cara. Que fervo. Aproveitar que a polícia vem vindo aí, ó. Ser carro. Aí, fi. A polícia tá querendo passar, fi. Isso. Ah, chegando na rodoviária, ó. Aí sim. Será que é no primeiro aparado aqui? Eu acho que é, né? Deixa eu ver. É aqui mesmo. Chegamos. Vamos descer os andantes aí. Tá aí, ó. Show de bola. Agora, vocês escutam aí... O tiro que eu vou dar aqui, antes de terminar a gameplay. E eu sei que eu vou morrer. Ah, deixa eu encerrar aqui pra ganhar o dinheiro, né? Pera aí. Pera aí. Aí. Agora sim. Quer ver? Saca só. Deixa eu colocar aqui. Todas as armas. Beleza. Polícia aqui perto, ó. Eu vou ser preso. Não pega nada. Vou pegar umas armas bacanas aqui. Só pra ter noção. Vamos com a pistolinha primeiro, pra vocês escutarem, ó. Ó. Tem um poder? Ó. Quer ver esse aqui, ó? Ó. 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 A polícia vem vindo atrás de mim, ó. Vou ser preso. Ó. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E segura as pontas aí, que vai vir umas... Gameplay bacana pra vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Não se esqueça de compartilhar. Deixar o seu like aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! 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 Não, 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 não.